Agora eu vou trazer um caso que além de envolver moradores de rua, envolve também um cãozinho. Eles não estavam fazendo mal pra ninguém. A polícia está procurando quem tentou colocar fogo em pessoas em condições de rua. A história, quem vai contar pra gente é o Fábio Oliveira, com as imagens aqui do cinegrafista Marcos Gatti. Fábio Oliveira, seja bem-vindo ao Alerta. Boa tarde, agora meio-dia, 12 minutos. Oi, Edinho, muito boa tarde pra você, boa tarde pra quem está chegando agora aqui no nosso Alerta Total. Uma história revoltante, cenas lamentáveis, né? Essas cenas que já estão circulando nas redes sociais, circulando por toda a internet. Inclusive, as mesmas cenas já estão na mão dos policiais, está com os policiais já, o delegado de plantão, pra tentar identificar esse homem. O que aconteceu? Nas imagens que nós vamos mostrar pra você que está em casa, você vê ali duas pessoas em situação de rua, ali em um colchão, bem próximo a um restaurante. E aí você vê aparecendo ali por volta das 7 e 15 da noite, um outro homem chegando e jogando uma espécie de um líquido inflamável. E de repente, com uma madeira e um pedaço de pano na frente dessa madeira, ele acaba colocando fogo ali e jogando contra esses moradores em situação de rua, incendiando também os colchões que eles estavam sentados ali na frente desse restaurante. Minutos depois, horas depois, pra ser bem mais preciso, esse mesmo homem, ele acaba voltando. E aí, junto com um dos moradores ali em situação de rua, tinha um cachorrinho. O homem faz a mesma ação, ele joga a espécie de um líquido inflamável, joga um líquido inflamável e coloca fogo, quase atingindo o cachorrinho. Cenas tristes, cenas lamentáveis e, claro, que as câmeras de monitoramento já mostram também, é possível ver o rosto desse homem aí que acabou fazendo essa crueldade contra esses dois homens que não estavam fazendo absolutamente nada, inclusive esse cachorrinho. Uma coisa que chama atenção também é que no momento que ele coloca fogo ali, tenta colocar fogo nesses dois homens e também nesse cachorrinho, o fogo acaba se alastrando e acaba pegando na porta do restaurante. O dono do estabelecimento foi ver o estrago somente no outro dia. Então, ali, esse homem acabou fazendo isso ali, não sei se tinha algum tipo de noção, né? Mas também acabou prejudicando o dono do restaurante, que acabou tendo a porta ali danificada e outras partes ali também danificadas do restaurante. Claro que o prejuízo poderia ser muito maior devido a essa ação desse homem aí que tentou atiar fogo nesses moradores em situação de rua. As imagens estão rodando, como eu disse, as imagens vêm lá do Rio de Janeiro, né? Pra ser mais exato, em Botafogo. E esse homem tá sendo procurado, né? A delegacia de Botafogo investiga o caso pra ver se encontra esse homem o quanto antes possível. Os policiais foram até o endereço ali em busca de testemunhas ali do local pra ver se consegue ali localizar esse homem aí que tentou atiar fogo nesses moradores em situação de rua. Cenas tristes, cenas lamentáveis. Até quando isso, Edinho? Até quando, né? Nós tivemos casos piores já que aconteceram, principalmente em São Paulo capital, né? Casos em que essas pessoas foram queimadas, foram pro hospital com 80, 70% do corpo queimado, atingido pelo fogo, não resistiram, acabaram perdendo a vida. E a gente vê nessas imagens que ele... Volta a imagem por gentileza. Volta a imagem por gentileza. Olha lá. Primeiro ele vai jogar o líquido e depois, com o tecido, umedecido com o líquido inflamável, ele pega o isqueiro e ateia o fogo. Ainda bem. Porque se ele tivesse jogado um fósforo aceso, teria incendiado esse morador com esse cãozinho. Depois de duas horas, Fábio, o que chama atenção é que ele volta pro local mais uma vez. Então ele tava com muito ódio, muita raiva. Exatamente. Ele volta pro local ali e a pergunta que fica é o que passa na cabeça desse ser humano aí pra tentar fazer essa maldade com essas pessoas ali que estavam ali sem fazer nenhum tipo de mal pra ninguém. As pessoas estavam ali, esses dois homens em situação de rua estavam ali, que é o ponto que eles dormem ali todos os dias, todas as noites. E aí, esse homem acaba chegando ali na maldade, né? Como nós podemos falar no português, claro. Na maldade mesmo ele chegou jogando esse líquido inflamável e ali ele acaba atiando fogo ali contra o colchão. E até mesmo dá pra ver nas imagens ali, possível ver nas imagens, ele pegando esse pedaço de pano e colocando na reta ali com o cabo de madeira na reta de um dos homens, que acaba até saindo com um pouco de fogo ali no corpo, né? E ele acaba apagando rapidamente, correndo com medo, com susto, né? Porque aconteceu ali por volta de sete e pouquinho da noite e depois aconteceu novamente ali três horas, cerca de três horas depois. Então, claro que o medo ronda ali pela região. A polícia, como eu disse, busca ali conversar com algumas pessoas, testemunhas. E essas imagens que nós estamos vendo agora vai ajudar e muito na identificação deste homem, já que uma vez aparece bem nitidamente o rosto aí do simpático aí desse homem que agiu na pura maldade contra esses moradores em situação de rua Edinho. Com certeza a polícia agora já tem posse de outras imagens, né? De outras câmeras de monitoramento dessa rua. Fato é que isso é lamentável. Agora, além da tentativa de homicídio, Fábio Oliveira, nós temos também, gente, nesse caso aí, maus tratos animais. Porque o cãozinho também foi atingido pelo líquido inflamável. Graças a Deus, eles conseguiram se levantar rapidamente enquanto ele acendia esse tecido, colocava fogo no tecido. Olha lá. E o cachorrinho estava numa coleira. Ele arrasta o cachorrinho rapidamente porque o cachorrinho poderia também ter sido queimado. Agora, se nem o dono do restaurante estava bravo com isso, estava ali fazendo nada para ninguém, mal para ninguém, né? Segundo as pessoas, os populares que moram ali ao redor, né? Na cidade do Rio de Janeiro, disseram que esses dois aí nunca fizeram mal para ninguém. E agora, a polícia investiga o caso. Lamentável a intolerância dessas pessoas com o próximo, com o ser humano. Nós deveríamos ter mais amor, né? Se tem alguma questão que você quer resolver, resolva com assistência social, né? Vá até lá, questione. Mas não tente fazer justiça com as próprias mãos e dessa forma, lamentável realmente o que aconteceu. Quer fazer alguma consideração final, Fábio Oliveira, meu grande amigo Fábio? Eu só queria colocar o seguinte, Adinho. Você disse sobre o maus-tratos, né? Esse homem pode responder por tentativa de homicídio, dano ali ao restaurante, incêndio e também maus-tratos aos animais. Então, como esse cachorrinho ali estava junto, né? O maus-tratos também pode ser respondido por esse homem. O dano ali ao restaurante, que acabou sendo ali quase que incendiado, o prejuízo por esse dono do restaurante, poderia ter sido absurdamente maior, porque poderia se alastrar esse fogo. E aí, agora pensa, né? O dono do restaurante chegou no outro dia e ali vendo o restaurante totalmente destruído. Ainda bem que isso não aconteceu. Então, dos bares o menor. Mas a maldade, né? Que esse homem estava no corpo, na cabeça, acabou levando esse homem a esses dois moradores ali em situação de rua. E sabe-se lá o porquê ainda. Ainda não sabe o porquê. Porque, claro, esse homem, quando for identificado e capturado, vai responder para o delegado de plantão ali o motivo que levou ele a fazer tudo isso. Porque ainda para a gente, pelo menos para mim, isso ainda não tem nenhum tipo de explicação, Edinho. Inaceitável, Fábio Liberi. Inaceitável. É o que nós queremos. Que a polícia coloque as mãos sobre ele e ele explique para o delegado, para o juiz, o porquê dessa atitude. Fábio, um grande abraço para você. Excelente final de semana a você e também ao nosso cinegrafista Marcos Gatti.